Meu nome é Josi e hoje eu vou contar a minha história. Desde muito nova que eu sempre me senti mal. Me sentia diferente das meninas da minha idade. Era como se eu não tivesse o mesmo brilho. Me sentia inferior. Eu achava que ninguém ligava pra mim. Na minha casa, meu único irmão sempre foi uma pessoa independente. O Fábio sempre trabalhou e só vinha em casa pra dormir. Porque o clima era insuportável. Os meus pais viviam discutindo o tempo todo. Eles viviam falando em separação. Chegavam a se agredir fisicamente. E eu detestava isso. Não havia nenhuma harmonia na nossa família. Eu desejava que eles se separassem. Quem sabe assim a gente poderia ter um pouco de paz. Por que eles ainda continuavam juntos? Como um casal que não se ama pode arrastar a relação por tantos e tantos anos. Se eu tivesse condições, teria ido embora de casa há muito tempo. Mas eu dependia deles financeiramente. Eu estava na faculdade. Logo iria me formar. Mas eu não estava muito animada com isso. O que me deixava um pouco mais aliviada era a amizade com a Bia. Nós éramos muito amigas desde a infância. Estudamos juntas em quase todas as séries. E nos separamos apenas na faculdade. Isso não impediu que continuássemos unidas. Ela era a minha melhor amiga e estava sempre por perto quando eu me sentia mal. Sabendo da barra pesada que eu passava em casa, ela sempre me chamava pra ir pra casa dela. Eu dormia lá e às vezes ficava dias. O clima na casa da Bia era completamente diferente. Os pais dela era aquele tipo de casal que a gente vê em filmes. De tão bem que eles se davam. Eu me sentia mais à vontade na casa da minha amiga do que na minha própria casa. A Bete, a mãe da Bia, me tratava como uma filha. Sempre me ouvia nas minhas lamentações. E me dizia que eu tinha que ser forte pra encarar a realidade. A Bia era filha única. Ela não era nem um pouco mimada, mas tinha tudo o que eu queria ter. Uma família maravilhosa. Eu não sei. O jeito dela se relacionar com as pessoas era diferente. Ela tinha uma luz própria. As pessoas se interessavam por ela. Ela chamava atenção por onde quer que fosse. Eu não tinha inveja da minha amiga porque ela sempre tinha a iniciativa de dividir tudo comigo. A Bia sempre foi muito companheira. Não importava se eu estava feliz ou triste. Ela sempre estava comigo pro que der e vier. Ela vivia dizendo que eu era bonita. Que eu tinha que me valorizar. Sair da casca. Perder o medo da vida. Mas eu não tinha ânimo pra nada. Quando a gente saía juntas, o Rafael, o namorado da Bia, sempre ia junto. Ele era um cara legal. Que gostava muito dela. Eles viviam me falando que eu tinha que arrumar um namorado. Me apaixonar. Que a minha vida iria melhorar muito quando eu arrumasse alguém. Mas, sinceramente, eu até achava alguns rapazes interessantes. Mas eu tinha a nítida certeza de que eles jamais olhariam pra mim. Porque eu me sentia um lixo. A Bia vivia me falando que eu vivia muitos conflitos da minha família. Que eu tinha que deixar isso de lado. Porque esses problemas eram muito mais dos meus pais do que meus. Mas nem eu sabia explicar por que eu era tão negativa. Eu sempre achava que as coisas iam dar errado. Eu não tinha esperança pra nada. Um dia eu estava com a Bia, com o Rafael, com o namorado dela. Quando ela disse que teria uma surpresa. Minutos depois, chegou um rapaz. Eu não tinha desconfiado que aquela situação era armada. E ele se apresentou. Se chamava Luiz e ficou um clima estranho. A Bia ficava falando de mim pra ele e ele olhava sorrindo. Eu não sabia o que fazer. Foi só quando ele foi conversar com o Rafael que minha amiga disse que ele era um homem certo pra mim. E que já havia falado de mim pra ele. Eu fiquei super nervosa. Eu não gostava desse tipo de coisa. E apesar de eu saber que ela tinha uma certa razão. Eu me sentia uma idiota. Que precisava que alguém arrumasse um namorado pra mim. Eu não queria ninguém. Eu não precisava disso. No fundo, eu me sentia mal comigo mesma. Insegura, triste. Eu gostava da minha aparência. Eu tinha medo de me envolver. Pra mim, aquilo foi constrangedor. E é claro que não rolou nada porque eu não quis. Dias depois, eu fui até a casa da Bia. E quando cheguei lá, ela não estava. Tinha saído com a mãe. O pai dela me atendeu e disse que elas não iam demorar. E eu decidi esperar. O Edson era um homem admirável. Eu gostava muito dele. Apesar de não sermos tão próximos quanto eu era da filha e da esposa dele. Pra mim, ele era um modelo de homem. Pois eu via como ele agia com a esposa, com a filha. E achava ele uma raridade. Naquela noite, porém, ele veio com uma conversa meio esquisita pra cima de mim. O Edson sempre foi muito reservado. A gente nunca teve uma conversa séria. E ele começou a perguntar se eu estava namorando. Que saber por que eu não tinha namorado. Diz que eu era bonita. E com a minha péssima autoestima, fiquei meio encabulada. E demorou um pouco pra que eu me ligasse que ele estava me paquerando. Isso me pegou de surpresa. Pois eu nunca olhei pra ele como um homem. E comecei a ficar meio sem jeito. Ele me elogiava. Dizia que se fosse solteiro, gostaria de ser o meu namorado. Por sorte, a minha amiga e a mãe dela chegaram. Porque eu não sabia mais o que fazer. Os dias que se seguiram, eu fiquei muito confusa. Aquele momento que eu tive com o pai da minha amiga, mexeu comigo. De repente, eu não parava mais de pensar no Edson. Eu ficava no meu quarto, me lembrando do que havia acontecido. Será que ele estava mesmo ao fim de mim? Como um homem bem casado, bem sucedido, podia se interessar por mim? Será que ele não estava feliz com a esposa? Pra mim, deveria ser um engano. Talvez eu tenha confundido as coisas. Era o que eu me dizia o tempo todo. Ainda assim, ele não saía da minha cabeça. Eu sabia de todos os contras e me apaixonar pelo Edson. Ele era o pai da minha melhor amiga. Era casado e muito bem casado. Não. Isso não era pra mim. Eu não deveria ficar sonhando com aquilo que eu não poderia ter. A Bia me ligou e me chamou pra ir jantar na casa dela. Ela tinha algumas coisas pra me contar. Havia brigado com o namorado. E na hora eu decidi que iria pra lá. Mas eu confesso que eu fui, não por causa dela. E sim porque eu queria ver o Edson. Eu queria só ver o que ele ia me dizer dessa vez. Pois desde então, a gente nunca mais havia se falado. Chegando lá, fomos jantar. A minha amiga não estava muito bem, mas primeiro decidimos comer. E depois conversar. Quando terminamos, ela e a mãe começaram a recolher os pratos. E eu fiquei na mesa com o Edson. Eu estava tensa, não conseguia olhar pra ele. Estava nervosa por ter pensado que poderia haver alguma coisa entre nós. E de repente, quando ficamos sozinhos, ele me perguntou se eu não ia dar o meu telefone pra ele. Na hora eu gelei. Pois isso significava que eu não estava errada. Ele estava mesmo me paquerando. Dava pra perceber isso pelo olhar dele. Eu estava com medo. A mulher dele poderia notar alguma coisa. Mas algo dentro de mim falou mais alto. E eu acabei cochichando meu telefone pra ele. Derta de que ele não ia conseguir memorizar. Eu tentei esforçar quando a minha amiga voltou da cozinha. E acho que a Bia nem notou nada. Mas eu estava acertada demais. Pois eu sentia que eu estava perdendo o controle da situação. Dias depois, o Edson me ligou. E depois de muita conversa, fomos parar no motel. Eu estava num conflito moral. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Mas ele acabou me convencendo. E eu deixei o coração falar mais alto. O que eu sentia por ele era algo completamente novo pra mim. Com o sentimento que me tomava. Me fazia arder. Ele dizia que sempre quis ficar comigo. Me pediu pra deixarmos isso pra lá. Pois não queria estragar tudo naquele momento. Pra mim isso serviu de aviso. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas decidi pagar pra ver. Eu estava apaixonada por aquele homem. E ser correspondida significava que eu poderia ser feliz. E finalmente havia chegado a minha vez. Eu não parava de pensar na relação dele com a esposa. Eu sempre admirei os dois. É claro que havia vários poréns. A minha amiga, por exemplo. Eu acho que ela não ficaria nem um pouco feliz em saber o que estava acontecendo. Eu me encontrava com o Edson uma vez por semana. E isso quando ele não tinha que viajar a trabalho. Eu não via que pra ele não significava nada. E nessa época eu estava tão cega de paixão. Que não conseguia ter nenhum ensemimento. Todos os nossos encontros eram no motel. Ele não podia ficar comigo em um lugar público. Porque as pessoas podiam nos confiar. E não podíamos nos arriscar dessa forma. Eu sonhava em um dia poder ficar só com ele. Nas minhas fantasias eu queria que ele se separasse da mulher. Mas se ele estava tão envolvido comigo como ele dizia. Era o que ele deveria fazer. Com medo de criar um mal estar. Eu nunca tocava nesse assunto. Achava que uma hora ou outra ele ia acabar se tocando. E sugerindo que fizéssemos isso. No entanto o tempo passava. E ele nunca falava sobre se separar. Pelo contrário. Das poucas vezes que vi ele com a esposa. Até porque eu andava evitando isso. Eles me pareceram muito bem juntos. Tudo ia bem entre nós. Até que ele disse que tinha algo a me pedir. O Edson sugeriu que eu arrumasse um namorado de fachada. Mas ele tinha medo que as pessoas desconfiassem do nosso caso. Eu achei aquilo terrível. Mas ele me pediu com tanto jeito. E foi tão convincente ao expor os motivos. Que eu vi que não havia como negar. Dias depois eu comecei a ficar com o André. Ele era um cara que eu conheci numa balada. Que foi com a Bia e o namorado dela. Sempre havia algum homem que queria ficar comigo. E eu simplesmente fiquei com o primeiro que apareceu. A Bia comemorou. Diz que era isso que eu precisava. Coitado. Ela nem imaginava que o André era só um brinquedinho na minha mão. Pois o homem que eu amava mesmo era outro. Era o pai dela. Sendo assim, eu voltei a frequentar a casa da minha amiga como antes. Agora na companhia do meu namorado. O Edson achava que isso era bom. E que assim a gente não levantaria suspeitas. O André era um chato que não sabia o que fazer para me agradar. A Bia achava ele o máximo. Mas eu não o suportava. Era horrível estar ali tão perto do Edson. E não poder tocá-lo. Um ano se passou e nada mudou. Eu andava agoniada. Não dava mais para segurar tudo sozinha. Eu morria de medo de perder o Edson. Mas ao mesmo tempo. Eu não estava feliz com a nossa relação. Quando eu finalmente conseguia expressar a minha insatisfação. Ele me disse que estranhava que eu estivesse incomodada. Pois nunca havia me prometido nada. Ouvir isso dele foi terrível. Pois eu sabia que de fato ele tinha razão. Mas eu me iludi. E me apaixonei. Eu achava que um dia eu teria vida. E que ele levava com a esposa. Como se já não bastasse a culpa que eu sentia por ele ser o pai da minha melhor amiga. Por eu ter que ser falsa com ela e com a Bete o tempo todo. Ele ainda me falava isso. Um mês depois eu descobri que estava grávida. Eu sabia que era do Edson. Que eu havia ido para a cama com o André uma única vez. E isso foi há muito tempo. Eu me desesperei. Fiquei com medo. Mas depois eu comecei a ver que havia sido bom isso ter acontecido. Pois assim eu teria um motivo para forçar o Edson a ficar comigo. E eu liguei para ele e disse que tinha algo muito sério para conversar. E ele veio me encontrar. Quando contei a primeira reação dele foi duvidar de mim. Depois que ele viu que era verdade. Ele tentou me convencer a fazer um aborto. Mas eu não queria. Nunca na minha vida eu seria capaz de uma coisa dessas. No entanto a minha preocupação era mais urgente. Eu não podia simplesmente aparecer grávida na minha casa. E não contar quem era o pai do meu filho. Fazia pouco mais de um mês que eu ouvi o Edson. Quando a Bia me procurou chorando. E disse que uma tragédia havia acontecido na casa dela. Quando ela falou isso. Eu estremeci. Pensei na hora. Talvez o Edson tivesse revelado tudo sobre nós para a Betty e a mulher dele. Mas não era nada disso. Ela disse que o pai decidiu se separar. E que nem ela e nem a mãe esperavam por isso. Na hora eu pensei que talvez ele estivesse fazendo isso para ficar comigo. Mas eu quase caí para trás quando ela me disse que ele estava de mudança para outro país. Eu acho que foi aí que eu me toquei. Que eu tinha perdido esse jogo. O Edson não tinha a menor consideração por mim. Eu estava esperando um filho dele. E ele me deu embora de vez. E agora? O que eu ia fazer da minha vida? A Bia chorava e dizia que não conseguia entender o que havia acontecido. Mas eu sabia. Fui eu quem provocou aquilo. A culpa do casamento maravilhoso dos pais dela ter chegado ao fim era minha. Imersa na minha culpa. Eu não podia mais esconder a minha gravidez. A minha barriga estava começando a aparecer e eu tinha que falar alguma coisa. Eu não queria aquele filho. Depois que o Edson foi embora eu fiquei arrasada. Eu queria contar para os meus pais. Mas antes eu decidi falar com o André. Eu queria terminar tudo com ele. Quando eu falei que estava grávida do pai da minha amiga. Ele não me julgou. Fez várias perguntas e eu acabei contando tudo desde o começo. E para minha surpresa ele disse que não me abandonaria. Que se eu quisesse ele ia me ajudar a criar o meu filho. E inclusive que eu poderia dizer que ele era o pai. O André disse que eu era a mulher da vida dele. Que ele faria isso por mim. E não tocaria mais nesse assunto. Contei tudo para os meus pais. Eles não ficaram muito felizes em saber que eu estava grávida. Mas aceitaram. Até porque eles gostavam do André. E sempre estimularam o nosso relacionamento. Eu jamais esperaria que isso fosse unir a minha família. Mas foi exatamente o que aconteceu. Apesar das coisas estarem se acertando. Eu não me sentia nada bem. Eu estava muito culpada pelo fim do casamento do Edson com a esposa dele. E a Bia me deu o maior apoio. Ao que me doía demais. Eu estava quase para dar à luz. Eu me sentia tão mal que decidi ter uma conversa com a Bia. Quando eu decidi contar tudo. Eu sabia que isso poderia se reverter contra mim. Mas eu tinha que tirar essa culpa dos meus ombros. Quando ela soube que o filho que eu esperava era irmão dela. Ela ficou louca. A minha amiga me chamou de tudo quanto era nome. E falou coisas horríveis. Diz que eu era uma cobra. E me responsabilizou por ter destruído a família dela. Eu fui expulsa da casa dela aos gritos. E ela ficou descontrolada. Depois que meu filho nasceu. Eu me sentia completamente perdida. Não conseguia ver nenhuma luz no final do túnel. Os meus pais estavam felizes por serem avós. Me davam apoio financeiro. E o André não me deixava faltar nada. Estava sempre presente. E realmente se sentia pai daquela criança. Eu olhava para o meu menino. E só pensava no Edson. No fundo eu ainda gostava dele. As pessoas achavam que eu estava com depressão pós-parto. Mas eu estava me sentindo a última das mulheres. Quando o André propôs de irmos morar juntos. Eu acabei aceitando. Porque eu queria me isolar. Eu não estava mais suportando. Nem ver a minha própria mãe. Hoje, três anos depois que tudo isso aconteceu. Eu vejo que a culpa foi minha sim. Não foi por inveja que eu me apaixonei pelo Edson. Mas por me sentir indigna. E não merecedora do amor de um homem. Graças a Deus eu consegui superar tudo isso. E devo muito ao André que foi um anjo na minha vida. Eu estava tão cega que eu não via que o que eu mais queria estava bem ao meu lado. Hoje eu estou esperando um filho dele. E mesmo meu filho sendo de outro homem. Ele é tratado como se fosse filho do André. Hoje eu sei que a gente está no mundo para ser feliz e não para sofrer. Eu não vou viver sempre com a culpa. Mas precisei passar por tudo isso para mudar. E hoje eu sei que as escolhas quem faz é a gente. E eu escolhi ser feliz. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é um inscrito. Aproveita agora para se inscrever no canal das estrelas. Ative o sininho e senta aí o dedo no like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo? Tamo junto? Eu sou o Will Silva. Esse é o Canal das Estrelas. Gratidão por estar comigo. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.